Pessoal, será que os youtubers de finanças mentem pra vocês? Quem são eles? Vamos falar sobre isso? Toca a vinheta! Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização, tudo que tem a ver com conseguir uma nova residência por domicílio, residência fiscal, abertura de empresas no exterior, abertura de conta bancária no exterior, investimentos no mercado imobiliário no exterior, o mercado financeiro no exterior e por aí vai. Vamos lá. A gente estava conversando aqui e eu quero conversar com vocês, é um bate-papo e meus vídeos são assim, não são editados, é muito um bate-papo direto com você, com você que está assistindo e eu sempre falo a verdade, eu nunca vou mentir pra vocês, só depois, vocês têm uma noção, só depois da eleição do Lula, eu atendi mais de mil clientes na consulta, essa consulta que eu mostro pra vocês, eu vou mostrar aqui, deixa eu ver aqui, ó, essa consulta aqui que eu mostro pra vocês, pra agendar, quem quiser agendar tem o link na descrição, né, ou de 25 minutos ou de 50 minutos, a gente já atendeu mais de mil pessoas e a gente conversa. Eu sou um dos únicos, tá, eu não sou um youtuber, tá, pessoal, eu tenho uma empresa e tenho um canal de youtube onde eu coloco as minhas ideias e mostro os meus serviços, isso é diferente de ser um youtuber, tá, eu vou explicar porquê, mas enfim, aqui eu mostro o meu trabalho e eu falo a verdade, eu falo, eu dou um pouco de conhecimento meu pras pessoas que eu acredito que esse conhecimento é praticamente escasso, né, no mercado brasileiro, deve ter algumas pessoas aí que falam sobre isso, muitos advogados conhecem alguma coisa sobre isso, nem todos, só que, pessoal, é diferente de ser youtuber, tá, e eu vou falar porquê. Youtuber é aquela pessoa que mais conta a vida dela, tá, conta mais a vida dela e joga os serviços mais pra parceiros, né, muito pra parceiros assim, então ela fica contando a vida dela e tal, e tem muitos isso no Uruguai, tem aqui no Panamá, falam da vida, ah, o Panamá é assim, o supermercado é assado, no Uruguai também tem muito assim, e quando as pessoas vão perguntar, tá, como é que eu vou morar aí, aí a pessoa tem que ter uma parceria com o advogado, isso é um mais ou menos youtuber, tá, é, será que eles mentem pra vocês? Eu acho que não, tá, é, simplesmente é uma falta de conhecimento, esses daí, tá, falta de conhecimento, não estudou, entendeu, simplesmente vai contando a vida deles e joga pra um advogado, é, será que eles estão trabalhando com os melhores advogados? Também acho que não, tá, normalmente um advogado de alto nível não trabalha com esse tipo de youtuber, não trabalha, tá, isso é uma coisa, tem bastante no Paraguai, tem bastante no Uruguai e tem bastante aqui no Panamá, certo? Aí temos outra categoria, tá, tem a categoria dos advogados no Brasil, certo, advogados de renome, escritórios grandes que não tem canal de YouTube, tá, esses daí vão fazer um serviço pra você, vão, alguns entendem bem e vocês não vão achar ele no YouTube, se achar, vai ser um canal com 500 pessoas, mil pessoas com os videozinhos lá contratados por alguém ou até o advogado faz, mas vocês não vão achar um canal grande de YouTube, não vão achar. Talvez ele seja um advogado bom, mas normalmente esse advogado bom, ele tem que contratar advogados locais no mundo inteiro e aí a gente vai chegar pra um outro negócio que eu queria falar antes de comparar um outro, os outros, tá. Tem advogado, eu acho que deve ter, tem um em Santa Catarina, tá, que é um advogado que tem um canal de YouTube, ele entende do que tá falando, tá, então se junta com esse advogado, os escritórios de advogados que não tem YouTube, esse daí se difere por T, mas eles estão praticamente na mesma categoria de ter que contratar advogados no mundo inteiro, tá, mas eu vou falar mais a respeito. Esse, enfim, vamos definir isso aqui, esses daí, eles não tem capacidade de te dar um serviço completo e de entender a situação toda mundial, primeiro porque eles moram no Brasil, eles moram no Brasil, então eles não estão vivendo o que eles vendem, tá, isso é muito importante, eu quero depois reforçar isso. Eles não vendem, eles não entendem o mercado internacional, aí eles vão dizer, ah, eu já vivi três anos na França, dois anos na Alemanha, cinco anos nos Estados Unidos, os Estados Unidos, pessoal, eles não estão no exterior, então eles não conseguem vender os serviços deles bem. E aí quando eles têm uma parceria nos Estados Unidos com alguém, no Panamá com alguém, no Uruguai com alguém, eles não conseguem fazer essa conexão, tá, e principalmente o advogado do Uruguai, ele só vende Uruguai, o advogado do Panamá, ele só vende Panamá, entendeu? Então é muito importante que esse advogado do Brasil entenda de forma holística, né, e forme um conceito, uma estratégia global para ajudar você a ter esses vários locais da teoria das bandeiras, isso existe muito nos Estados Unidos, um exemplo é o Nomad Capitalist, que ele atende só gente acima de um milhão de dólares, que tenha faturamento de um milhão de dólares ou patrimônio acima de 10 milhões e aí vai, tá? Ele só atende isso, você tem que passar por um formulário lá dele para ele poder te atender, tá? E o conteúdo dele está todo em inglês e a gente sabe que no Brasil as pessoas têm dificuldade com o inglês, tá? Isso é uma coisa. Tem outros também, mas enfim, o mercado deles é Europa e Estados Unidos. No Brasil tem muito pouco, tá? Não tem pessoas assim que sejam realmente meus concorrentes no caso e que vivam o que eu faço, tá? Então até eu tenho vários clientes que chegam para mim e dizem assim, sabe por que eu te escolhi ao invés de escolher um advogado, advogado, um advogado que tem youtuber, etc? Porque esses daí moram no Brasil, tá? Eles ainda têm residência fiscal no Brasil, certo? E você não, você tem a residência fiscal fora do Brasil, você tem, eu gosto de mostrar porque ele mesmo, já atendi vários youtubers assim de um milhão e meio, de dois milhões para cima, tá? E eles falam, pô, você tem o Green Card, você tem a residência no Panamá, né? Você tem a residência no Uruguai, você tem a residência no Paraguai e esses que você trabalha, todos, você tem, você viveu isso, você tirou a residência para você, então você testou os advogados locais que você trabalha, entendeu? Então eu não indico os advogados, eu trabalho frequentemente todos os dias com eles, eles fazem parte da minha equipe, por mais que eles tenham as empresas deles, obviamente, e o daqui do Panamá é meu sócio, o do Uruguai montou uma equipe para me atender, uma equipe que atende somente a mim, entendeu? O Paraguai eu trabalho diretamente com a dona, então é isso que eu quero deixar claro para vocês que é diferente, tá? Eu vivo isso, é Skin in the Game e eles vêm fazer isso comigo porque eles sabem o que eu passei, eu saí da Flórida para ficar no Panamá, isso é uma grande mudança, tá? E aí a gente chega nos youtubers que são os piores, são os piores, são os que mentem ou não sabem o que estão falando, esses são os piores. E aí eu acordei hoje de manhã e vi um youtuber que ele fala sobre investimentos na bolsa, né? De carteiras globais, etc. O que, assim, depois da eleição surgiu todos esses, antes da eleição não existia, né? E aí eu achei engraçado porque ele fala assim, ah, eu mudaria do Brasil ou não? Esse foi o título, né? Será que eu mudo do Brasil ou não? Aí ele vai falar no YouTube. E aí ele diz assim, eu vou falar porque eu não mudaria do Brasil e eu tenho a minha carteira toda de investimentos fora do Brasil. Daí ele vai falando e ele diz o seguinte, eu vivo no Brasil por causa da minha família, por causa do custo de vida, por causa dos impostos baixos, mesmo que agora, ele falou, agora tem os impostos em cima dos investimentos no exterior, o que não é agora, tá? Os investimentos na pessoa física no exterior sempre tiveram. O Brasil é taxação universal em cima dos seus residentes, certo? O que existia era um diferimento em cima das empresas offshore? E ele não sabe disso, pelo jeito. Então, ele também não sabe a diferença de investimento de taxação territorial de alguns países e também taxação universal. Então, a comparação que ele fez, e eu até vou dividir aqui, ó, ele começou a comparar o Brasil, ele diz assim, não sai do Brasil, por quê? Porque a taxação do Brasil é melhor que da Europa e do que dos Estados Unidos. Essa é a comparação que o cara fez. E aí eu vou dizer assim, será mesmo? Tudo bem, Europa é um lixo. Aí ele falou, ah, eu já morei na França e na Alemanha. Cara, quem é que tem a cabeça de sair do Brasil e ir morar na França, velho? Na França ou na Alemanha? Tem que ter merda na cabeça, entendeu? Não vá morar na Alemanha ou na França. Então, aí o cara pegou, e é bem ao contrário do que a gente fala, né? O cara falou dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele comparou a classe média no Brasil, que ele disse que a classe média ganha de 5 a 12 mil reais e na realidade não é verdade, a classe média ganha menos de 5 mil reais, porque a gente tem que pegar a maioria da população para dizer que é classe média, certo? Mas, enfim, essa classe média alta aí sim, ganha de 5 a 12 mil reais. E aí ele comparou com o pagamento de impostos no Brasil com o pagamento de impostos nos Estados Unidos. Pessoal, classe média nos Estados Unidos ganha de 60 a 70 mil dólares por ano. E essa classe média tira todas as despesas e acaba pagando 3 mil dólares de imposto de renda. 5 mil dólares. Paga menos que o Brasil e ainda retorna mais serviços para o americano. Então, isso daí é errado, ele não sabe o que está falando. Tá, isso é uma coisa, certo? Na Europa sim, ele está acertando. Aí o cara pegou e disse assim, ele mostrou esse site aqui e chamou o site de Numbel, tá? Mas vamos lá. Aí ele pegou e disse assim, olha a comparação do custo de vida do site. Por exemplo, São Paulo e isso assim, olha, o custo de vida compara Nova York com outros locais. Por exemplo, Nova York é 100, tá? Número 100. Então, se Nova York é 100, você tem que comparar com outros lugares. Por exemplo, São Paulo é 41, é menos da metade viver em São Paulo. Aí o que ele fez? Por que eu não moraria fora do Brasil? Porque na Europa, que nem ele falou, ele comparou os países, por exemplo, aqui. Paris é 75, é maior do que São Paulo. Aí ele comparou várias cidades aqui, por exemplo, Londres. Que Londres é 83. Então, ele disse que não sairia do Brasil porque a Europa é assim, assim, assado, tá? E porque Estados Unidos, por exemplo, morar na Flórida, Miami é 82. Cara, é loucura morar em Miami. Você tem que ter... A pessoa vai pra Flórida, ela tem que morar em Orlando, que é 73, tá? Mas, enfim, se quiser economizar. Mas, enfim, é isso que a gente oferece aqui no nosso canal? Não. O que a gente fala no nosso canal? A gente fala no nosso canal que se São Paulo é... Opa. Se São Paulo é 41, a gente compara com Assumpção, que é 29, entendeu? E fora isso, o imposto de renda no Paraguai, se você trabalhar lá dentro, é 10%. O imposto de consumo é 10%, no Brasil vai ser 30%, o IVA, entendeu? E o melhor de tudo é que residente fiscal no Brasil paga imposto universal nessa carteira dele, certo? Se for pessoa física, vai pagar 15% lá de ganho de capital e se abrir uma offshore é pior ainda, né? Então, agora, se você fizer tudo pelo Paraguai, como é imposto territorial, você paga zero. Zero. Então, como é que o cara diz que é melhor morar no Brasil, entendeu? Do que em um país como o Paraguai, se tem um custo de vida menor, se tem mais liberdade, se tem imposto de renda menor e imposto territorial, que é zero na carteira global dele. Aí, tá, tudo bem, ah, mas Paraguai é ruim de morar e tal, tá, tem o Uruguai, que o custo de vida, tá, tudo bem, é mais caro, é 55 ao invés de 41, é um pouco mais caro, tudo bem, vamos falar que é um pouco mais caro, por exemplo, Florianópolis é 37, que nem todo mundo acha maravilhoso, mas a segurança é muito melhor. A do Paraguai a segurança é muito melhor. Aí, ele tava falando, ah, mas no Brasil tem vários Brasis, então, no Brasil tem uma segurança relativa, diferente das capitais com os outros estados, o pessoal tá piorando em todos os lugares, Porto Alegre você não sai na rua, tem dois manos numa moto em qualquer lugar, São Paulo também, Rio de Janeiro nem pensar, ah, mas no interior de Santa Catarina, olha, é questão de pouco tempo de você não sair em nenhum lugar. Esses, esses bandidos, eles assaltam bancos no interior, não sei se vocês se lembram do caso em Aracatuba, que eles invadiram bancos lá e amarraram as pessoas em cima dos carros, isso Aracatuba é uma cidade pequena no interior de São Paulo. Ah, existe vários Brasis no Paraná, no Nordeste, Santa Catarina, pessoal, lembra que você tá dentro de um governo federal, que é o maior ladrão de todos. vai sempre aumentar impostos e vai te roubar, a moeda vai se desvalorizar, vai se desvalorizar, o seu dinheiro vai valer menos se você mantiver em reais, certo? A melhor cidade que eu penso é Gramado, Bento Gonçalves ali, você tem uma sensação de estar no Brasil diferente, mas não é, tá? E se você tem investimentos no exterior, você vai ser sempre e cada vez mais cobrado e não é uma coisa tupiniquim, não, é da OCDE, Então você tem que procurar países que não aceitam essa pressão da OCDE, tá? Então eu chego no final pra dizer o seguinte, tá? São Paulo é 41, Rio de Janeiro é 39. Vamos comparar então com o Panamá, Panamá é 49. O Rio de Janeiro é 39, o Panamá é 49, São Paulo é 41, então o custo de vida aqui é um pouco mais alto, porque é em dólar. Aqui não tem Banco Central, livre fluxo de capitais, tá? Vocês estão vendo aqui a cidade atrás, certo? Vocês podem fazer investimentos aqui, tudo em dólar, não tem Banco Central, como eu estava dizendo, pra imprimir dinheiro pra causar inflação. A inflação é menor do que nos Estados Unidos, certo? E ele não fez a comparação com relação a esses países que a gente traz. Não fez porque não sabe. Ah, mas ele morou fora, ele nunca morou fora em países assim, ele disse que nunca foi nos Estados Unidos também. Então ele não sabe como é que é a tributação nos Estados Unidos, que é muito menor do que no Brasil pra classe média. A tributação no Panamá também é territorial, então o que você faz fora do Panamá você não paga zero, principalmente na carteira global. E é isso que ele não entende, que esse pessoal não entende, certo? Eu tô chegando na conclusão que o pessoal não mente, é simplesmente ignorante, é simplesmente não saber o que acontece e principalmente não ter skin in the game. Então esse pessoal prefere morar no Brasil. O advogado de Santa Catarina também mora no Brasil, entendeu? Eles não sabem, eles não podem passar as informações corretas pra vocês e seguras. Trabalhar com advogados realmente que trabalham o dia inteiro, que nem trabalham comigo, todos os dias. A gente faz todos os dias residência, toda semana a gente faz residência. Por quê? Porque a gente tem esse fluxo de pessoas procurando a gente. Não é porque o nosso canal tem 50 mil pessoas que a gente não faz muito mais residências e abertura de empresas, abertura de contas bancárias e investimentos financeiros, etc. Do que essas pessoas, que às vezes tem mais pessoas no YouTube do que a gente. Agora, pra completar, tem uma YouTuber. Eu não vou ficar falando nomes aqui porque, cara, vocês sabem quem são. Você sabe, tá? Não tem que dar o gostinho da pessoa lá, se for citado o nome no canal. Teve um comentário dizendo que eu era covarde não falar o nome. Pra que eu vou falar o nome? Pra quê? Pra dar disputas e tal? Não, não precisa. Você sabe quem é. Tem uma YouTuber que pega e ela só faz gracinhas, né? Com relação a comunista, socialista, faz brincadeirinhas. E o canal cresceu por causa dessas baboseiras, tá? O canal não tem nada, não entrega nada e fala só coisas erradas, tá? E ela disse que não ia passar as PLs que iam cobrar dos impostos em cima das offshore, tá? E ela não sabia que se paga imposto no exterior, residente fiscal no Brasil, paga imposto em cima da sua renda universal. Ela não sabia. Ela tem residência fiscal no Brasil. E ela ainda disse que o certo é não comunicar, não declarar o que você tem fora. Que ninguém faz isso. Porque é burrice você declarar o que você tem fora. Olha o nível disso, tá? E o trabalho dela é somente vender um produto de investimento via trust que o advogado lá de Santa Catarina está, no meu ver, está, olha, fazendo um movimento muito, muito forte aí. Muito arrojado de denunciar o produto que a guria trabalha, tá? Que é o Investor's Trust. Então, o advogado de Santa Catarina denunciou, está denunciando a Investor's Trust. Fez isso ao vivo lá, ao vivo não, num vídeo gravado. Para todo youtuber ver, vocês vão no canal dele. E aí, é exatamente o que a menina vende. E ela só faz isso, ela só vende isso. Ela deve até abrir trust e tal, mas os trusts ela deve contratar algum advogado em algum lugar, mas enfim, o que ela vende mesmo é Investor's Trust. E o advogado de Santa Catarina está denunciando a empresa Investor's Trust dizendo que é fraude. Então, ela, além de falar besteira, tá? Além de só fazer brincadeirinha, além de falar, dizer que não ia passar nenhum desses, dessas PLs, além de não saber que você tem que pagar imposto mundial em cima do que você ganha lá fora, tá? Além de falar que você não tem que declarar, ela ainda vende somente um produto via Trust, que o menino lá, o Eliana Novinho lá, o advogado de Santa Catarina, está denunciando, dizendo que é fraude. Então, vocês pensem bem quem vocês vão seguir. Vocês analisem bem toda essa situação. Por quê? Porque quem pode oferecer bons serviços para vocês é quem vive fora do Brasil. As pessoas que vivem no Brasil, elas estão confortáveis dentro do Brasil, vendendo coisas para vocês que eles não conhecem de fato, eles não vivem isso. Então, é muito confortável. Eu só acho que não é realmente o que vocês devem procurar. Essa é a minha opinião. Quer continuar, continua. Mas eu acho que vocês não devem confiar em coisas que, às vezes, não é nem maldade deles. É falta de conhecimento e, de repente, foram enrolados. Foram enrolados. Eles não sabem, eles não conhecem as pessoas, não conhecem os países. Essas pessoas, às vezes, nem moraram fora, nunca moraram fora. Foram uma, duas vezes nos Estados Unidos. Foram uma, duas vezes nesses países que a gente fala, Uruguai, Panamá, Paraguai, Costa Rica, Emirados Áries, Dubai, mais especificamente, Portugal, o que for, essas pessoas não viajam, elas não estão fora. E, principalmente, não deram saída definitiva do Brasil. Quando você dá saída definitiva do Brasil, você sabe as regras, você entende como fazer as coisas. Você não é tão penalizado como eles acham que é. Você ainda pode ficar seis meses no Brasil. Ah, você não vai ter conta corrente. Para que conta corrente no Brasil? Você pode abrir uma empresa e ter a conta corrente da empresa, uma holding. Você trabalha com todos os seus investimentos via holding no Brasil. Mas, enfim, a gente trabalha com tudo isso. Ah, e outra coisa, tá? Experimentem falar com essas pessoas. Experimentem vocês tentarem falar com esses youtubers pessoalmente. Vocês vão ter muita dificuldade de falar com eles. Comigo, vocês falam. É só pagar 25 minutos ou 50 minutos, vocês vão falar comigo. Tenho certeza que vocês vão falar comigo. E a gente vai conversar e eu vou analisar o caso específico de vocês. Vou só mostrar aqui o Instagram também para vocês seguirem. Nós temos o curso de imóveis. Para a gente comprar imóveis juntos, eu não sei se vocês estão sabendo, do grupo de investidores que a gente tem. Dê uma olhada, tá? Todos os links na descrição ou no primeiro comentário. E vocês podem também se inscrever para saber mais da próxima turma do Plano B que a gente vai lançar em janeiro. Beleza, pessoal? Então, eu vou ficando por aqui. Desculpa a sinceridade. Nas minhas consultas, eu também dou um banho de agrafo nas pessoas porque elas querem viver no Brasil e não pagar mais impostos. Isso é impossível. Aprendam que para diminuir os impostos, a primeira coisa que você tem que fazer é escolher onde você vai morar. Beleza? Não tem muito, não dá para fazer treta, mutreta, o que for, passar a perna na receita, você vai só se prejudicar, tá? Se essas outras pessoas estão falando para você fazer essas tretas, abrir uma empresa que é dona de outra empresa e você continuar no Brasil, você entra e sai pela fronteira, é treta. Você vai se ferrar. Beleza? Vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até mais. Um abraço a todos e até mais.